É claro que isso aqui não pode, pessoal, mas quantas vezes nós havíamos um raposo equilibrista, né? Esse cara, ele é um artista nato, né? Onde ele assume o risco de acidente o tempo todo. Ah, não, tem 10 anos que eu trabalho nessa atividade? Então, não tem problema fazer isso não, porque não vai me acontecer nada. Então, nós temos esse cara equilibrista que trabalha nessas condições, onde se trabalha, ele trabalha em altura. Olha, nós temos atitudes inadequadas, essas atitudes inadequadas, elas é pior do que o equilibrista, né? Porque o cara sabe do risco e está lá assumindo esse risco, o tempo todo ele está assumindo o risco. Aí nós temos várias situações, ó, baixa percepção de risco. Imagina, o que seria essa baixa percepção de risco? Olha, o cara está trabalhando aqui, no telhado, o outro está aqui embaixo e a telha está caminhando. Sorte, ou ele está de boné ou de capacete aqui, com certeza está de boné. Parece uma situação de uma casa normal, mas é o quê? É o cara que está trabalhando aqui, ou seja, quem conduziu a obra não tem percepção de risco. Não tem uma visão, presença de 60 graus. E essas exigências, normalmente, vem, essa percepção de risco, vem para todos nós. O geneticista tem que ter uma percepção de risco muito afinada, porque ele não pode ver, você sabe, que é igual a temática, né? O feitor, na hora de distribuir aí as suas atividades, ele sabe que ele, dentro de uma programação, principalmente, da qual você vai estar pegando aí responsabilidades, não pode ter falha, não pode ter erro, porque, na área elétrica, é exato, não pode ter falha. Se tiver falha, pode ter sequela. Então, trabalhar muito bem no bloqueio de energia, principalmente no trabalho em altura, em qualquer circunstância, é claro, no trabalho em altura daqui, ela se roubeu uma descarga elétrica, né? Até para criar uma situação de salvamento, não é legal. Então, nós temos que ter percepção de risco em todas as nossas atividades. A gente está focando um pouco contra a civil, ok, porque é a área que mais acidenta. É a área que mais tem problema. Então, é uma área onde existe de nós maior atenção, como também em áreas como uma empresa, igual a Pinho Ross, a Nex, a Monsanto, a Dau, que tem uma exigência muito maior em relação a essas atividades. São empresas mineradoras que elas têm reivindicado às suas situações específicas. Estou lembrando que aquela exigência do Ministério do Trabalho, do Ministério da Economia, que fala de dois metros, tá, gente? Na lei, que fala de dois metros, hoje nós temos aqui, na Nex exige um metro e quinto. Ela trabalha com 20% de segurança em relação ao que está na lei. porque ela quer um parâmetro melhor de segurança em relação a isso. Tranquilo? Então, nós temos que ter atenção às normas da empresa, porque ela sempre trabalha com um parâmetro de segurança maior do que está na lei. Ela acha que o que vai ser melhor para ela, trabalhando com esse parâmetro melhor em relação à lei. Então, muitas pessoas vão entender que dentro da lei, principalmente quando vocês estiverem aí na rede de NM10, vocês vão ter, mas já tiveram, normalmente trabalham com um parâmetro muito mais seguro do que está na lei. Não que na lei não seja. Na lei, tudo é estatístico para gerar uma situação de risco. Mas, assim, essas empresas, normalmente, em multinacionais, elas trabalham com um parâmetro na lei ou de segurança. Então, nós temos aqui, esse efeito da norma, e ela sempre está inclusa. A NR18, ela sempre vai estar enquadrada dentro da NR25. Todas trabalham juntas. Todas. Todas as NRs, normalmente, vão trabalhar juntas. Bom, através de algum procedimento, dentro da NR18, fala sobre o NR10. NR25, espaço confinado. Vindo da NR18, ela vai falar em trabalho em altura, que é a NR35, mas vamos falar em várias situações dentro da NR. Por isso que está tendo, aí, o chamado enxugamento das NRs. Porque é muito, é muito estilo. E dentro dela, nós vamos ter a NR6, a gente vai falar de proteção de equipamento individual e coletivo, que é o EPC ou EPI. Ixi, a gente vai falar de tantas situações dentro da NR18 e da NR22, que é a indignação, Então, todo, todo esse parâmetro de NR18 e da NR22. Chora. Está dentro da NR22. Então, é... elas trabalham muito em sintonia junto à outra. Eu vou te falar, gente, quando acontece um incidente, e quando há investigação, essas empresas, elas marcham por causa das mãos que estão inservidas dentro da outra. Impressionante isso. Então, muitas vezes acontece muito isso, exatamente por causa disso. E a gente, principalmente você que é o feitor, não há o nome dos meninos, não. A resposta também é muito de todos. Então, chega lá, procura eu como técnico, tenho que fazer isso. A gente tem que ter lugar, eu não conheceu os procedimentos das suas atividades, normalmente você vai ser mais cobrado por ser feitor. Né? Então, é por causa da sua responsabilidade, tem que ter pessoas servidas, né? Então, a questão de liderança, sempre vem do líder. Para tirar as dúvidas, é o líder que eu estou responsável. Então, tem que se apego muito a essas situações. O eletricista, que se recomenda a NR10, os procedimentos de bloqueio, que lá trabalha o bloqueio a todo momento, nada pode ser feito sem bloqueio de energia. É um procedimento que gera regra de ouro. Lá, principalmente, vai gerar regra de ouro, se houver algum descumprimento dessas lábvias. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a essa situação. Lembrando que toda atividade, trabalho em altura, tem que ter aí um planejamento. não existe você trabalhar até mesmo, porque você tem que fazer permissão para o trabalho. Quando falo em trabalho em altura, a gente está falando de tarefa crítica. Então, onde há tarefa crítica? Primeiro, o DDS. Segundo, nós temos que fazer ali o DDS, o AVPT, que é o trabalho em altura. E, dentro dessa situação, nós temos que colocar ali no DDS, os riscos vão ser trabalhados. Ou, fala em trabalho em altura, como o tempo, aí você vai fragmentando a informação no DDS. Por quê? Se Deus liga o contexto concidente, a primeira coisa que eles vão no documento do DDP, que é permissão do trabalho em altura, e vai no DDS para ver o que foi trabalhado. Se naquele dia, foi realmente planejado essas situações sem falar em outras documentações que podem ser necessárias que a compreensivência da empresa conhece a intimidade. Então, nós temos que ver aqui, identificar os riscos, é uma excepção de risco que eu havia falado antes, identificar os riscos. Elaborar situações inadequadas. O que está inadequado naquela maturidade? O que você vai decorar de inadequado para você ter que ajustar? Comunicar o plano ao funcionário, qual atividade que você vai fazer? Não pode ter pressa para essas situações. Principalmente dentro dessas empresas, elas exigem tanto e tanto prova que vocês devem ficar o dia todo só fazer treinamento específico para uma determinada situação. Por exemplo, se vocês vão fazer trabalho em altura lá, vocês vão ficar ou a manhã inteira ou o dia todo eu estou falando sobre isso. Vai ter o cara supervisor na anexa que vai entrar com vocês na sala da gerenciadora e ela vai estar passando para você todo o procedimento voltado passo a passo da permissão para o trabalho. Então, vou dar um outro exemplo para fazer instamento. em todo eu estou com uma documentação para planejamento para esse instamento. Vai incluir funcionário para essa atividade tem que estar dentro do plano de trabalho em altura. Ninguém pode estar lá se não estiver inscrito lá. Se não tiver colocado lá o seu registro, o seu nome, a sua nomenclatura com função, tem que estar lá eletricista, ajudante, mecânico, ou feito. Tem que estar lá. Todos têm que estar lá. Se não tiver lá a ordem do problema vai ser detectado e ele tem que estar cuidado. Então, tem que ter ali todo um planejamento e gestão desses trabalhos, toda uma organização de forma muito consciente e consistente porque eu tenho medo quando falo de ENR10 que trabalha na altura eu tenho medo porque não pode ter. Eu vi o eleito que é eletricista. Eu trabalho lá na América no nosso. Então, quando o estudante hoje ele é eletricista fazendo minha América velha. Então, assim, eu fico preocupado quando eu sei que ele está muito trabalhado. Eu sei que aqui nos lugares que ele não a gente não porque ele vai subir em porte, ele vai subir em luminária. O eletricista normalmente trabalha na altura, sempre trabalha na altura. Então, a gente está preocupado. Só que ele é menino em porte-grosso, tranquilo, até que ele a gente torne tranquilo. Mas, é muito preocupante. Então, se você, aqui eu falei, se fizermos aí o uso adequado do equipamento de proteção, se a gente não olhasse os engrenais tão legais, se a gente não olhasse o trava-quedra lateral, o que acontece? Pessoal, já aconteceu de pessoas colocarem trava-quedras em posição contrária e o cara na hora que ele precisou dele, se bagaçou lá embaixo. Porque ele não conseguiu colocar o trava-quedra em posição contrária onde ele pôs, na hora que descer ele não estava porque colocou na posição contrária. o rastro lá ele morreu. Então, vai, pronto, de 10 metros ou mais, não sei. Aí, mesmo que ele esteja na posição correta, se cala quebra, e as suas conexões dão olhada, porque muitas das vezes pode ter parido algum produto corrosivo, alguma coisa que não tenha causado antes. Então, olha aquilo ali, é sua vida que está nas mãos daquele do parque. faz o checklist desses equipamentos, faz o checklist das instalações aonde você vai trabalhar, faz a expressão da manutenção com muito cuidado, até isso porque de mês em mês, ou não, de três em três meses, acho que trimestralmente, tem lá um planejamento de mudança de fita de cores para manutenção e checklist que faz equipamentos. Por exemplo, os equipamentos vocês vão utilizar para fazer a mão de saleta, em três em três meses, eu não sei se é anese de três, mas na quimose é de três em três meses, tem que mudar a fita, mas são cores amarelas, verdes, azul, vermelho, que você coloca no equipamento constante que você fez o checklist daquele equipamento. tem que ter muito cuidado em relação a essas expressões, porque quem faz isso normalmente é o ferramenteiro, é o cara que vai te emprestar essas ferramentas. Não é igual a gente trabalha com uma construção normal, você vai lá com a sua ferramenta lá, ele te dá a ferramenta. Você vai na pericota ali, o cara vai lá te dar a ferramenta. pelo menos lá na arquimose é assim, eu quero me ter lá, da soltrega lá para cantar, que vai dar a repressão realmente do estado. Então, o que ele tem que fazer, e você na hora está recebendo, não pode confiar, porque é você que vai trabalhar com aquilo, fazer sempre o uso do sistema de corrimão, ou de guarda-corpo, de proteção individual ou coletivo, e eu se tiver atividades relacionadas à queda de materiais, é importante essa linha de proteção. Então, a escolha deve ser compartilhada com o tipo de trabalho e risco particular. Paranhas de segurança, rede de segurança, cinto de segurança de paracetista, equipamentos de posicionamento, linhas de vida. A linha de vida deve ser colocada a partir do momento que o engenheiro foi ali e fez outra análise. O técnico não tem moral nem condições nenhuma de instalar nada sem aprovação do engenheiro. O técnico não pode falar assim. É claro que se tiver um bom de amparagem lá, o engenheiro já foi lá e já aprovou. Já fez toda uma medição, já fez todo, já almeou peso, já almeou tudo para que você possa trabalhar tranquilo. Mas eu leu o matex para que eu não está na minha vida não posso. Eu não tenho conhecimento de engenharia para isso. Não é só um engenheiro civil. Ou o engenheiro que, por exemplo, é difícil talvez pode fazer essa situação, mas engenheiro civil para essa situação. treinamento deverá também ser realizado para trabalhar considera-se o trabalho autorizado para trabalhar por aquele capacitado. Isso tudo é um concebimento né, etc. O estado de saúde foi variado tendo sido considerado ato para execução dessas atividades. É isso. Muitas das vezes um cara tiver uma sobrepesa e um outro barulhador tem crianças que não aceitam. Ela limita um peso de 100 quilos ou 9 quilos se ele ultrapassou isso esse cara não é o trabalho natural. Por quê? Porque com certeza ela tem uma avaliação de que aquilo vai interferir na mobilidade do indivíduo. Ele vai ter dificuldade de mobilidade em algumas situações. Quando se faz o trabalho natural normalmente pode ser que ele necessite ter boa mobilidade dependendo desse trabalhador porque se põe um dano agora se for um sistema de atividade ou depender de atividade que precisa da parte corpórea física dele com certeza vai ser uma situação muito boa. Aí outra coisa para para essa situação sempre que você quiser essa atividade ela tem que ser analisada e sempre estou comissão de médico para ver se você não tem problema de o que vem a causar por exemplo combustão elepsia desintimia problemas que mede com seu cérebro problemas que venham causar bandeira desmaio então o exame que é feito para isso gente que tem fobia de altura tem gente que às mesmo mas ele vai arriscar que o médico não detectou que ele tem essa fobia esse medo de altura o que que acontece o cara chega lá por mais que ele tente não está nele esse cara vai acabar com você no trabalho na altura esse cara vai desfalece lá eu não sei quem sabia da situação como é que você vai pedir socorro para esse indivíduo se você não sabe o que está acontecendo ele nunca te falou que tinha medo de ele desmaia simplesmente desmaia imagina salvar um cara que você não sabe que vai é igual um cara um amigo meu tem um critério no homem que olha o outro dessa porta aqui que outro dia eu falei assim isso vai que você que o meu dedo aí se limita o sangue ele espanhou só eu não sabia sinceramente eu desfalei um critério de um homem eu estou falando isso porque a gente é um amigo para agilizar as pessoas né eu fico no chão desmaiou aí depois a gente foi lá desmaiou ele não pode ter sangue nem desmaiou eu sabia então eu tenho sangue eu vou ligar por isso não é o jeito do cara é a imunidade do cara que está sério eu até então não sei de que eu fico medo em relação a essas coisas eu não tenho eu muito medo de uma pessoa mas enquanto eu não vejo mas se eu vi que um tentou me abocanhar aí meu filho trabalha muito sossegado eu peço o dia mas se eu vejo lá eu tô lá até pega até o tipo deslocal mas se eu não vejo esse me abocanhar me abocanhar e eu fico e calmo também cachorro também cachorro só eu tenho medeiro de traves de infância cachorro tentou não eu não eu não eu tenho receio de cachorro pode ser que eu mais menino mas eu me crescer de cachorro eu gosto que me dera não como nosso pão se eu posso chamar de pão em casa tem mas um cachorro eu não conheço eu gosto que me dera para mim todos é morrer depois de criança que não sabe cada vez então nós temos que ter todo o exame e isso vai estar incluindo esses exames no terceiro e consequentemente vai estar inserido no seu IPCard como documentação onde ele vai falar e se existir no caso de vocês a gente e se existe o IPCard então vai estar inserido o IPCard o IPCard vai estar inserido ali essa dificuldade que vai gerar uma perigosidade normalmente vai gerar uma perigosidade por causa de você estar lidando com perigo é é é é é é é se dão 10 minutos você pode parar que você vai ficar muito pesado no meu meu beijo é é é é Obrigado.